Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde, já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos e bora para as novidades então, põe na tela aí Gustavão. Eu já elogiei tanto um Hendrick por aqui que não sei mais o que falar dele de tão craque que é e como resolve para o nosso time e creio que sem ele iríamos para os malditos pênaltis, mas mais uma vez ele decidiu para o Palmeiras em sua fase iluminada que já estamos sentindo saudades antecipadamente e olha que jogando numa função completamente diferente da dele, pois o Abel repetiu o mesmo erro com o time que foi para o Morumbiba passar sufoco para as tricas e mesmo defendendo várias vezes o Abel de tudo e de todos não dá para entender certas convicções dele, inclusive querer colocar o Gabriel Menino faltando 20, 15 ou nos minutos finais sacando o Flaco Lopes que até estava bem, mas o Hendrick sem sombra de dúvidas é o melhor atacante do Brasil e não pode atuar nunca de ala, pois o Mike que é o lateral de ofício chegou a jogar mais adiantado do que o próprio atacante e que essa classificação tenha servido de aprendizado para não cometer as mesmas loucuras na final contra um Santos embalado com o resultado contra o RB Bragantino, nesses dois jogos finais da final que se repete e parabéns ao novo Horizontino que é um time bem treinado e sabe o que faz em campo, mas a partir de agora vai ter de aprender a jogar sem o Rômulo que por sinal fez o que quis naquele lado direito e abra o olho Marcos Rocha, pois precisamos de você bem nessa decisão e parabéns a todos os jogadores pois foi mais uma belíssima final novamente para nossa conta e parabéns também ao Abel e sua comissão técnica que sem seu planejamento nada disso estaria acontecendo e quero destacar aqui ao escrito Fabrício Meyer que acertou o magérrimo placar e pergunta a vocês quais foram os pontos positivos e também os negativos dessa partida chata para mim, eu odeio data FIFA, comentem aí. E ver Luiz Guilherme e Estevinho no Banco de Reservas dá aquela tristeza pra gente, mas no momento não tem o que fazer pois um está realizando o trabalho físico para a longa temporada que vem aí e o outro vem recebendo uma atenção especial da comissão técnica durante as semanas de treino e não tem como cobrar do Abel agora, pois o time está se encaixando para o restante do ano e vamos ter paciência meus amigos porque o ano vai ser longo e pode ter certeza que com a chegada da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, o Abel será obrigado a colocar esses jovens em campo e aí será o momento da dupla brilhar e seguir o mesmo destino de sucesso que o Ender que está tendo e nos bastidores a prioridade está em cima deles e principalmente do Lázaro, o trio que vai transformar esse meio de campo e estamos na torcida por isso e não é nem pensando nas vendas, mas sim na qualidade que esses jovens podem agregar e o investimento na base acontece para ver retorno esportivo no profissional e será que tem alguém aí que acredita no protagonismo desses dois? Comentem aí. Agora o trabalho da imprensa será um só, o de colocar o Santos como coitadinho e o Palmeiras como o malvado favorito que vai chegar para ganhar tanto na Vila Belmiro quanto no Allianz Parque e para nossa tranquilidade nada disso vai contagiar o ambiente da academia e não pense que o Neto e companhia vão conseguir afetar o elenco que está mais focado do que nunca e a Supercopa veio para dar um banho de água fria e muitos que ainda estavam com a cabeça no título do Brasileirão e que esses próximos dias sejam mais que especiais e deveremos contar com uma presença ilustre do Gustavo Gomes que já está treinando normalmente e esteve presente até no banco de reservas ontem e essa força de vontade do xerifão foi o fator importante para ele conseguir adquirir essa recuperação em tempo recorde e agora está nas mãos do Abel para manter o Marcos Rocha de terceiro zagueiro ou dar espaço ao Gustavo Gomes novamente e nessa eu quero saber o que vocês acham que estão me dizendo aí vamos de Rocha ou de Gomes a delírio do Brasil inteiro a FIFA anunciou o nosso novo gramado sintético como o que mais se aproxima da grama natural e praticamente deu um tapom na cara dos rivais jogando grama no nariz e parabenizou ao Palmeiras pela qualidade e que daqui em diante sigamos em paz com a nossa casinha mesmo a W Torre tendo uma parcela de culpa nisso mas merece ainda assim o reconhecimento agora pois poderiam ter estendido essa manutenção por mais algumas semanas mas resolveu agilizar para não atrapalhar mais do que deveria nesse começo de ano e com a chegada da Libertadores a tendência de que a média de público volte aos mais de 30 mil pagantes e que o número de sócios torcedores cresça cada vez mais e o próximo passo que a torcida implora para administrador é para aumentar o estádio naquela região do gol norte e se não quer utilizar aquele espaço dos outros shows que tirem então as arquibancadas pois dessa vez tem a capacidade de colocar mais torcedores do que o normal e façam essa felicidade uma vez na vida para nossa torcida palmeirense que não está pedindo muito não pois queremos apenas o mínimo e será que vocês concordam que aquele espaço deveria ser mais aproveitado com abertura daquele ambiente vago que daria para colocar no mínimo quatro mil torcedores por lá me digam abaixo agora sim seja bem-vindo Romulo que essa sua chegada consiga trazer um divisor de águas ao planejamento do Abel e que você seja aquela grata surpresa um novo Aníbal Moreno que praticamente obrigou com seu bom futebol a comissão técnica colocá-lo dentro dos titulares e o meia pode até não ser um craque conhecido pelo Brasil todo mas tem futebol para ser aquele reforço de peso pro elenco e o estilo dele em campo e o jeito que joga muda qualquer clube que precisa de um meio de campo com maior articulação e não está descartado que ele consiga jogar ao lado do Veiga fazendo uma dupla parecida com a do Scarpa porque o Romulo sabe atuar pelos lados do campo tendo uma boa presença na pequena área e não é à toa que a carrasco dos nossos rivais está chegando aqui com uma ligação grande com a nossa torcida e a expectativa é que ele inicie os trabalhos no CT já nesse final de semana e no meio disso o que importa mesmo é que ele vai ser inscrito na Libertadores sem nenhum problema e vocês acham que o Romulo vai poder nos surpreender também assim como o Aníbal? Comentem aí no chat. Nos bastidores do Palmeiras existe um trabalho em cima da despedida do Hendry que em forma de agradecimento o clube quer fazer uma homenagem emblemática para o jovem que a partir do mês de junho terá sua saída confirmada e para quem acha que ele vai embora apenas no final do mês de junho fiquem cientes que devido aos amistosos da seleção o jogador deverá ser liberado antes mesmo do previsto daquilo que está acordado no contrato e infelizmente não tem mais o que o Palmeiras fazer e por conta desses empecilhos que o jogador está fazendo de tudo para ser titular em todas as partidas que lhe restam e o Abel que costuma ser bastante criterioso quando se trata de escalação dessa vez vai se render aos pedidos do jovem e para a gente que tinha um sonho de ver sua renovação até o final do ano o assunto não chegou nem a ser cogitado pelo Real Madrid ficando apenas no sonho da diretoria que até tentou e principalmente do torcedor e só para se ter noção um Hendry que ao contrário de muitos vai direto para o elenco principal e o Florentino Pérez já deixou mais que ciente ao jovem e nada de Castilho B pois o lugar dele é ao lado do Vinícius Júnior e companhia e que moral essa sua hein garotão eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento e fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal nação ao viver ok até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus pois a ele toda honra e glória para sempre amém